Olá gente, estou aqui pensando, pensando muito nessa resenha que eu vou fazer agora pra vocês Que se trata do perfume Scandal, do Jean Paul Gaultier Vim aqui falar pra vocês se realmente eu acho que ele é escandaloso Apesar né gente, de que escandaloso pode ser escandalosamente perfeito Escandalosamente doce, escandalosamente maravilhoso Bom, podemos usar qualquer palavra pra classificar como escândalo, escândalo alguma coisa Então gente, eu estava aqui pensando, porque um tempo atrás eu já tinha experimentado o Scandal do Jean Paul Gaultier Só que foi assim, numa época que tinha muitas coisas pra me experimentar, de muitas marcas Porque a perfumaria nacional andou nos bombardeando, agora que deu uma acalmadinha e tal E eu acabei não fazendo assim, uma resenha adequada, digna a esse perfume Aí eu disse, não, vai ter uma resenha, mas futuramente quando eu adquirir um outro decante Só que a minha amiga maravilhosa, Karina Ribeiro, me mandou uma amostra junto nessa levada né Do Scandal E eu pude testá-lo mais divinamente bem, com calma, pra poder sentir toda a evolução do perfume Pra poder trazer essa resenha aqui pra vocês E nessa época que eu fiz essa resenha, mais ou menos, eu vi no Youtube uma pessoa que tinha resenhado Que falou o seguinte, mas isso é de cada um, tá gente Então não estou dizendo, ah, não deveria ter feito isso Não, porque ela teve a percepção dela E isso já faz um tempo, tá, que eu vi essa resenha A moça disse assim, que ela não compraria o frasco grande Porque ela achou um perfume comum Muito comum para adquirir Só que gente, é assim Realmente tem pessoas onde a pele, porque a nossa pele é muito estranha E muitas pessoas podem, esse perfume pode fixar muito Em outras nem tanto Em algumas pessoas a pele pode evoluir com perfume Em outras peles não Então tudo isso tem que ser levado em consideração Na hora que você vai comprar e adquirir um perfume Por isso que eu sempre digo Tem que experimentar Ou se de repente você quer conhecer mais Uma amostra dessa maravilhosa Comborrifador Digníssima que a Karina vende, gente Dá pra vocês testarem divinamente bem o perfume Então o que aconteceu? Quando o meu, esse daqui da Karina chegou Gente, que eu fui fazer o teste Aí eu só lembrei dessa resenha Na qual ela disse Eu não compraria porque é muito comum É um cheiro batido de floral branco com mel Realmente, se você borrifa o perfume na pele O que você vai sentir logo são essas notas Mas eu vou dizer aqui quais são as notas Que esse perfume, o Scandal Do Jean Paul Gaultier tem E vou dizer pra vocês se realmente Ele condiz com o nome Escandaloso Se ele é realmente ou não, tá bom? Então vamos lá Vou dizer as notas do Scandal E vou dizer pra vocês o que eu achei sobre ele, tá bom? Então vamos lá As notas de saída tem Laranja, sanguínea e tem tangerina As notas de coração tem Flor de laranjeira Tem jasmin Tem gardenha Tem mel e tem pêssego E as notas de fundo são Caramelo Patchouli Tem alcaçuz E tem cera de abelha Então nisso, gente É isso que eu tô tentando dizer pra vocês Nesse vídeo Esse perfume tem evoluções E evoluções que só tornam ele cada vez melhor Na sua pele Porque logo que eu borrifei Eu não sinto nada dessa saída de tangerina Nada de laranja sanguínea Nada cítrico nesse perfume Muito pelo contrário Ele vai logo pro floral E eu sinto na minha pele Gardenhas Muitas gardenhas Só que essa gardenha Ela é coberta pelo mel Você consegue logo identificar essa nota de mel Assim, fazendo tipo uma cama Sobre as gardenhas Então fica aquele mel com gardenha Delicioso Aí você, pessoal Já sentiu esse perfume em algum lugar? Será que vai ficar igual aquele perfume? Só que calma Vocês tem que esperar ele evoluir na pele de vocês Porque com o passar do tempo Ele vai ficando, gente Um floral branco Adocicado Por conta dessa nota de mel Que tem na saída do perfume Só que quando o perfume vai, gente Aprofundando Que ele vai pegando Mas encorpando na sua pele Esse mel da primeira saída Ele vai sumindo E quem vai entrando É a cera de abelha E gente Essa cera de abelha O cheiro é muito parecido Aqueles melzinhos Que a gente compra em farmácia Que eles vêm, né Naqueles saquinhos que você gosta de ficar chupando Gente É igual O cheiro é desse mel Maravilhoso Com fundo De gardenhas Muitas gardenhas Então, gente Ele é delicioso E eu posso dizer pra vocês Que eu amei Muito mais Essa segunda etapa Quando entra Essa cera de abelha Porque deixa um mel Delicioso Ele é muito gostoso O tempo de fixação dele Na minha pele Foi cerca de 7 horas Com projeção De 2 horas A projeção dele Não foi uma projeção Prolongada Mas o cheiro, gente Quando eu sentia Aquele mel Aquela cera de abelha Que me remetia Total Ao cheiro Daquele melzinho De farmácia Eu fiquei Enlouquecido Porque é delicioso Então, é isso que eu digo Pra vocês Que perfume Pele Não é o perfume É a pele Da gente Nós temos que testar Porque perfumes Vão aparecer Vai acontecer Muitas coisas Diferentes de pele Pra pele Na minha pele A reação foi essa Uma saída explosiva De gardenhas Logo em seguida O mel Envolve a gardenha Mas fica delicioso E com o passar Da evolução Do perfume Na sua pele A outra nota Que vai entrando De cera de abelha É que deixa Esse cheirinho Daquele mel Que a gente compra Em farmácia Que é tão gostoso Muito bom Então é isso Gente Com muitas flores Brancas Enfim É um floral Adocicado Com mel E muitas flores Brancas Scandal É escandalosamente Floral Adocicado De mel Muito bom Ele é escandalosamente Bom Escandalosamente Delicioso E escandalosamente Ó Ai Tudo de bom Tá bom Gente Então é isso Essa foi a minha Experiência Com o Scandal Dando uma Segunda chance Para que eu pudesse Realmente sentir Tudo Que o perfume Tem para me Oferecer Mas nada Né gente Que vocês não entrem Em contato Que eu vou deixar Aqui no box O grupo de facebook Da Karina Ribeiro E vocês entrem lá Gente Que ela atende vocês Maravilhosamente Bem E comprem Para experimentar O Scandal Que eu tenho certeza Que quem gosta De floral branco E notas de mel Mel em várias etapas Vai se apaixonar Pelo Scandal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau